Quero desafiar aí quem vai adivinhar o nome de Ariranha, o jogador que nasceu em Ariranha. Falar tatuí ele já sabe. Porque tatuí é um bichinho da praia que tem aqui no Rio também, os cariocas dizem tatuí, tatuí. Então, comigo, se vocês perguntarem pra outro tatuí eles vão saber na hora. Duvido que ele vai adivinhar a minha. Ilha das Flores. Carlinhos. Everton. Cardoso. Não sei. Everton Ribeiro. Rômulo. Geovânio nasceu em Ilha das Flores. Só podia ser ele mesmo. Vou sair perguntando pra todo mundo de agora pra frente. Geovânio, Ilha das Flores, Sergipe. Qual dos colombianos é de Medellín? Medellín? Berril. Errou. Errei. Marlos. Quem nasceu em Nortelândia? Nortelândia? Onde fica isso? Nem sei onde fica Nortelândia. Calma aí. Que daqui é no Brasil? Vou continuar com Everton. Mato Grosso. Chute? Chute. Será que é o René? Errou. Mato Grosso. Será que dá pra acertar? Opa! É o Everton então? É o Everton. Ah, mas não valeu. Não valeu. Se eu falasse antes de Mato Grosso, pô. Ah, Nortelândia é o Everton. René? Rômulo? Errou. Everton. Mato Grosso. Um abraço pra todos de Nortelândia. Como o Everton também brinca com a minha cidade de Tatuí, que ele não sabe nem que existe no mapa. Mas tamo junto. Vou chutar de novo. Dourado. Visola. Você partiu. Ah, esse aí é o irmão. Pô, conhece Três Rios, Dourado? Pra onde? Três Rios, conhece? Três Rios, velho. Três Rios? Não dá dica pra ele não, mas é não. Três Rios? Três Rios? Não é o Viseu não, que é de Três Rios? Ah, moleque, pelo menos um. Dourado chegou, me deu sorte aí. Pô, Tatuí é muito fácil, todo mundo vai saber. Ah, Tatuí é o Rudinei. É um pouco fácil, né? Essa daí é o Rudinei. Pô, pretinho Rod. Essa cidade deve ser a mais fácil. Quem nasceu nesse lugar aí, velho? Que estado que é isso aí? Se eu te perguntar assim, onde fica São João do Araguaia, você tem alguma ideia? É perto do Uruguai, não? Essa cidade aí, mano? Vai lá pro Araguaia? Mato Grosso também, não é não? São João do Araguaia pula de... Não é o Jonas? Vou chutar. Heavy. Heavy. Errou. São João do Araguaia fica no Pará, então... Ah, Pará? Ah, não acredito, cara. Tu falou Pará, não. Mas São João do Araguaia é no Pará, no Pará isso aí? Ah, mas o Pará é o... É... Pelém, né? É, pô, não é. São João do Araguaia, essa pergunta aí é muito difícil. Bandeirantes. Rodolfo? Ah, rapaz! Uh! Chute, ó. O Rodolfo eu perguntei pra ele. É, a gente tá... Bandeirantes, Rodolfo? Tô bem no chute. Tuller. Bandeirantes, Rodolfo. Ficou no Paraná, Bandeirantes. Não, do Rodolfo é outro nomezinho, porque ele mora agora, entendeu? Então você tá falando de que nasceu. Nasceu, né? Então, aí já dificulta, porque tipo... Tipo, vai dificultar muito pra mim. Porque eu conheço os caras que... Igual eu... Eu nasci em Tatuí, mas hoje em dia eu moro no Rio, já morei em outros lugares. Aí vai ter Rio pra todo mundo. É, mas só que, pô... Não, mas tá... Não, esse de quem nasceu tá difícil. Duvido que Ivan adivinha a minha. Parapuã... Acho que aqui é o Ederson. Certo. Mais um pouco. Tá sabiando um pouco. Parapuã, Parapuã. I love Parapuã. Pô, essa ele não sabia. Podia perguntar pra ele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ariranha? Ariranha? Não peguei ainda, mas eu já vou zoar quem nós temos nesse lugar aí. Pô, mas eu conheço a maioria da cidade dos caras, velho. Ariranha não vem nenhuma mente. Ariranha... Pará? Heber, Ariranha. O César Goleiro, não é. Heber. Então, não sabia que o Hebon era de Ariranha. Ariranha é anterior de São Paulo? É São Paulo. Que isso, cara? Eu não sabia que o Hebon era de Ariranha. Tô louca, meu irmão. Que isso, cara? Arujá. Arujá é... Rodinei. Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. Desafio o Juan que tá ali, acertar mais do que eu. Fui. Mas valeu, galera. Tamo junto aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.